Olá, meu nome é Samia Pantoja, eu faço parte da recepção do Amaral Costa e eu vim aqui dar meu depoimento. Eu acredito que essa pandemia pegou a todos nós de surpresa. Já vim acompanhando nas notícias desde o final do ano passado, quando percebi o vírus já tinha chegado em Belém, ele tinha chegado para ficar e começou a modificar toda a minha rotina. Meus familiares, alguns que fazem parte do grupo de risco, foram a minha maior preocupação. O que mais me motivou, aonde eu tirei forças, foi em perceber que seria de suma importância a minha ação nesse momento. Foi um momento em que eu pude ter a consciência, agora mais do que nunca, da importância do meu trabalho aqui no Amaral. E o quanto eu precisaria ser forte, ser empática e ser solidária. Olá, meu nome é Rosimeire, eu sou Supervisora de Atendimento da Unidade Amaral Costa. A gente pode ter a serenidade das informações necessárias para combater essa doença. Sobre as ações passadas pela gestão do Amaral Costa, Elas foram relevantes para que todos nós, colaboradores, clientes, ficássemos munidos das informações corretas e necessárias para combatermos essa doença. Eu me chamo Alexi Saldani, sou biomédico responsável pelo Amaral Costa em Macapá. Nossa equipe seguirá sempre, sempre motivada a seguir em frente. Nós sabemos da importância do nosso trabalho no auxílio diagnóstico no momento como esse que nós estamos passando. Temos que continuar tomando todos os dedos de cuidado, já que ainda não temos uma vacina. Todas essas ações promovidas por essa empresa foram relevantes para nós refletirmos o quão é importante todas essas informações para que a gente possa lidar melhor em relação a essa pandemia. Tchau, tchau.